Música Caralho, era o May-Cod? Marcio, era o May-Cod, eu acho Música Lá vem ele, ele vai falar Mãe, você falou bobeira, mãe Já viu que quando eu busquei você na fixaria Depois fomos de cinema Deixa eu ver como é que joga isso aqui Ó, dá pra cozinhar a granada antes Todos os dias, mano A Cris, ela botava em Cinco, cinco minutos Remédio no olho da minha avó Durante uns dois, três meses A Cris ficou botando remédio no olho da minha avó Tipo, todos os dias, mano Doideira, né Para de mentir, ela ativou o Sharingan Ah, eu gosto, tu gosta de brincar com tudo, né Seu obesinho, filho de uma puta Seu merda Música E aí, rapaziada Vou fechar a live aqui, gente Vou fechar a live, falou Ele deixou pelo telefone Peraí Chapei aqui, brisei Brisei, 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 pai Meu Deus Brisei É porque, imagina Imagina a minha situação Tipo, já tá tudo De ruim acontecendo Aí eu tô querendo fortalecer meu trampo Como personal Aí acontece um baque desse E tipo, é bem zoado já Eu já tô um pouquinho chateada Aí vem isso Aí já me deixou um pouquinho mais chateada também Mas assim, eu não tiro o mérito Eu tô aqui É realmente a realização de um sonho pra mim Eu nunca imaginei estar aqui Mas é muita coisa, é muita coisa Faço sozinho as suas lives Gente, não tem instrutora pra fazer live Eu fui na do SV Henrique, cara Bom dia Porque esse jogo é tão badaraz e tão legal ao mesmo tempo Beijo Olha, o Gal O Gal tá no normal, galera Não joga no normal, não Não vou ficar olhando amador, não No normal, pô Eu já estudei com você, Gabriel É pra você pegar pro Henrique Fiz uma amiga paraguaia hoje Fiz uma amiga paraguaia hoje Acho que nem é gente fina Isso é tão legal Pô, vamos lá pra dentro Bora, bora Tá me olhando assim Olha a baixinha surtada Hoje eu vou ter que aguentar umas horas, rapaz Ficou, eu vou cair Eu caí, pilha Vem na volta, pilha Vem com quem sabe Pra usar o infra e gastar pilha Tá doido, eu tenho uma pilha só Tá doido, eu tenho uma pilha só Ficou, 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 eu tenho uma pilha só Aham. Não é você, você é Mira Jovem. Você é Mira Jovem, vai pra resolver. Isso! Ai! Esse cara tava no 93. Eu acho que é um brand new record, hein? Nossa! 100% de headshot! Atirador de Elite! Nossa! Meu amigo! Um novo record mesmo. Tô ouvindo de boa, obrigada, galera. Lembrou que paga? Acabou? Calma. 4x3. Olha aí. Olha aí. Eu não sei. Vamos imaginar que a nave perca esse round aqui ainda. O torcedor da nave sai abalado falando, porra, que time vagabundo. SPV, esse round é vagabundo. Meu amigo, o Kerrigan. É vagabundo. O Kerrigan! O Kerrigan! Que time vagabundo, Tigrão! É muita gente no jogo, Tristic. Vai parar, vai parar. Vai parar. Não, 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 não. E aí 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 Mãe, ó Como que você vira a câmera aqui, ó A mãe não sabe virar, não sei mexer com esse troço, não Não Eu não sei mexer Eu coloco uns três pontos Ih, não Nessa bola, eu viro Entendi Eu não sei mexer Entendi, põe pra cima Vou pegar a Gabi Porque eles já estão Não, porque que você comeu a smoke Golbote Por que que você comeu a smoke Golbote, não 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 Tá complicado pra ele! O desarme vai acontecendo treino! DUMBO 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 DUMBO! Abriu! Vou esperar até abrir, tá? Pode ir, pode ir. Ué, você morreu de novo? Ué, eu apertei minha ult e eu perdi minha ult, pô. Olha, eu UTEI... Ué? Você apertou sua ult... Ah, os Unitoristas ganham! O que é que eu apostei, gente? O que é que eu apostei, gente? Rapaziada, eu tô aqui. Vou fazer uma live beneficente agora, tá, mano? Então, o foco é a gente juntar um dinheiro pro Rio Grande do Sul. eu não vou comentar sobre o que aconteceu ontem mano não vou comentar sobre as palavras que aconteceu ontem vou abrir ela e vambora e vai lá o caralho zero um cadê os pirulitos cadê os pirulitos ai eu tô cansado homem pode sair ali ó o homem corte lá louco eu já foi embora e acho que a mãe mandou mensagem eu já tô cansado